Quando eu criei o Foca na Balança, eu nunca imaginei que fosse tomar uma proporção tão grande como se tornou. Sempre brinco que eu só queria emagrecer e eu nunca imaginei que fosse tomar a proporção que tomou. Hoje em dia o Foca na Balança é um grupo de caminhada gratuito na praia, de segunda a quinta-feira. É um estúdio de treinamento personalizado para mulheres e crianças. São atendimentos como coach para mulheres, para empresas, são palestras em empresas. Hoje em dia o projeto toca mulheres no país inteiro, no Brasil inteiro, fora do Brasil. E realmente o que é o Foca na Balança? É um jeito de tirar do sofá e fazer você fazer uma mudança na sua vida. Fazer alguma coisa de diferente por você. A gente sempre faz pelos outros e deixa a gente de lado. Foca na Balança quer te tirar da zona de conforto e fazer você fazer por você tudo aquilo que você faz para os outros, só que muito melhor. Foca na Balança quer te tirar da zona de conforto e fazer você fazer por você.